E aí galera, beleza? Hoje irei trazer notícias do Mercadão da Bola. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Atenção, o jogador Lucas Paquetá, do Milan, pode ser contratado pelo São Paulo em 2020. Segundo o site Mercado da Bola, o time paulista teria o interesse na contratação do atleta, e teria feito uma proposta ao clube e ao jogador. Essa proposta seria para essa temporada, e estariam em conversas bem adiantadas com os empresarios do mesmo. Onde seria acertado tudo sobre um possível contrato de 3 temporadas, com salário de 600 mil reais. Já, a equipe italiana São Paulo teria oferecido parte da multa-recesoria milionaria do mesmo. Que estaria aproximada e avaliada, de cerca de 30 milhões de reais. Valor bem abaixo da multa-recesoria do atleta que seria, de cerca de mais de 150 milhões. A pedido do técnico do São Paulo, Fernando Diniz, o clube seguia em busca de um jogador com as características do meia para compor o elenco. Experiente campeão de diversos títulos na sua carreira, o jogador poderá desembarcar em São Paulo, em caso de um possível acordo entre as partes. Que ainda será discutido por toda a comissão da diretoria paulista, que vem analisando tudo com calma. Por cerca de todos os direitos econômicos do mesmo. Pertencentes ao Milan nesse momento, e durante todo o seu contrato com o clube que irá até junho de 2024. O meia Lucas Paquetá tem cerca de 23 anos de idade. Está no Milan, da Itália deste 2018. Atuando sempre como titular absoluto da equipe, um líder em campo. E um dos principais jogadores do clube italiano nos jogos. Onde conseguiu se destacar em vários requisitos ofensivo do ataque. Já que marcou gols e deu algumas assistências para seus companheiros de equipe. O deixando assim em alta no mercado da bola. Bem vamos aguardar mais informações desse caso. Se inscreva no canal e deixe o like. Um bom abraço para você.